Trânsito na ponte Aracaju Barra dos Coqueiros, congestionamentos tem sido inevitáveis, principalmente nos horários de pico. Vamos conferir mais detalhes sobre essa situação na reportagem do Antônio Cardoso. Chega o horário de pico e a situação é essa. Trânsito lento, engarrafamento geral e muita indignação. A população que precisa passar diariamente pela ponte Aracaju Barra já não aguenta mais os transtornos gerados pela obra. Você passa quase uma hora, uma hora e meia para fazer um trechozinho de um quilômetro aqui, com essa obra aí mal sinalizada e engarrafando tudo. Um trecho tão simples e o pessoal nesse trabalho, nessa lentidão, atrapalhando a vida de todo mundo. Até o Paulo, que optou pela motocicleta para conseguir se locomover mais rápido, também ficou na bronca. Mesmo de moto está complicado chegar, porque uma obra dessa, pequena. E nem as bicicletas escapam dessa. Com o engarrafamento, alguns motoristas até esquecem a educação no trânsito. O pessoal respeita na hora de passar com a bicicleta? Alguns, outros não. Dá dificuldade? Dá dificuldade. Muito grande aí. É tanta falta de educação que eu tive que ajudar essa criança a atravessar a rua. Isso porque os motoristas simplesmente não paravam na faixa de pedestres. E esses problemas apenas se acumulam. Uma reunião foi realizada no final do mês passado, entre BPRV, CPTRAN, Prefeitura da Barra dos Coqueiros e o próprio Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, para que houvesse um trânsito orientado e assim melhorasse o fluxo de veículos. No entanto, já estamos no final do mês de março. E a situação é essa. A empreiteira que está fazendo isso poderia colocar três turnos de trabalho. Qualquer empresa que se preze coloca três turnos de trabalho. Isso deve ser para não pagar edicional noturno, essas coisas. Eu já trabalhei muitas vezes de madrugada. Não tem problema. Reduz o quadro de madrugada. Põe poucas pessoas. Mas põe para rodar. Seguimos acompanhando toda essa situação, pedindo aos condutores paciência, pelo menos ao fim da obra que está previsto, o fim da obra previsto para maio. E olha, a política...